O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós vamos começar falando da batida. Essa batida eu já falei em outras aulas, é uma batida básica de samba bossa nova, não é isso? Então, nós vamos seguir um ritmo. Vamos começar falando da puxada aqui usando o polegar indicador médio anular, onde nós vamos ter o seguinte ritmo. Primeiro você puxa tudo junto, polegar indicador médio anular, depois somente a puxada, depois o polegar seguido da puxada. Esse é o esquema, primeiro é tudo junto, depois é só a puxada, aí vem o polegar seguido da puxada. Qual é o ritmo? Vamos ver. Tudo junto, puxado, polegar puxado. Tudo junto, puxado, polegar puxado. Tudo junto, puxado, polegar puxado. E tchá, 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 tchá. Então, essa vai ser a batida. As posições, mi sétima maior, o mi sétima maior é quase um mi maior, vamos dizer assim, né? Você tem o dedo dois na terceira corda, casa um, o dedo um na quarta e o dedo três na quinta corda. E você vai tocar o polegar na sexta e a puxada não puxa a primeira corda. Você puxa a quarta, a terceira e a segunda, nessa posição de mi sétima maior. Polegar na sexta, indicador quarta, médio terceira, anular, segunda. Mi sétima maior. Depois você tem do sétima maior. Pense assim, se você conhece o do maior, ao retirar o dedo um da segunda corda, é a posição de do maior com a sétima maior, né? Bom, aqui nós vamos tocar o polegar na quinta corda. Aí vem a posição de fá sétima maior. O dedo um sobe para a sexta, casa um, dedo dois na segunda, casa dois, segunda corda lá embaixo, né? O dedo três na quarta corda, casa dois, e o dedinho embaixo do dedo três, na terceira corda. Na terceira corda. Na mesma casa. O três e o quatro ficam bem juntos. Dedinho embaixo do três ali. Mais em cima, na terceira corda. Mas na casa dois, é só recuar um pouquinho. E o polegar toca a sexta corda. Aí, você vai mudar para o lá menor, baixo, fá, sustenido. Observe o seguinte, o dedo três e o quatro não vão sair. Não vão sair. Você vai tirar o dedo dois e no lugar dele, você vai colocar o dedo um na segunda corda. Certo? E o dedo dois sai e sobe aqui para a sexta corda, casa dois. O dedinho é só subir um pouquinho. E vamos puxar as cordas que você está prendendo. Nesta posição, nós vamos para o Si7, que é muito conhecido, né? Acorde de Si7. Não, é muito difícil, é tudo por aqui, né? Dedo dois, dedo um, três e quatro, polegar na quinta. Pois isso vai ser repetido, né? Mas na hora de passar para o Si7, para o acorde seguinte, antes de entrar na segunda parte, você vai tirar o dedo um da quarta corda e vai tirar o dedinho da primeira. Esses dois dedos que estão presos, que sobraram, vamos dizer assim, vai ser o acorde de Mi com sétima e décima primeira, onde você vai tocar o polegar na sexta corda. E aí nós vamos entrar na segunda parte com a posição de Mi maior. Mi maior. Quem conhece o Mi7? É o Mi7 sem dedinho, né? Isso é o Mi maior. Tem o dedo um na terceira corda, né? O dedo um na terceira corda. O indicador dedo um, dedo um. Agora existe uma possibilidade de você fazer o Mi com sétima e você já toca. Eu vou mostrar para você, olha, uma pestaninha aqui na casa 6. Você pega mais ou menos umas quatro cordas. Tem o dedo dois na quinta corda, lá em cima, né? O dedo três na segunda corda, na casa 7. E na mesma casa, embaixo do dedo três, o dedinho. Fica tudo junto ali, ó. Mais para trás, embaixo do dedo três, na mesma casa. Aí, aí. Esta posição é o Mi com sétima e nona. Você pode tocar o polegar na sexta ou na quinta. Tanto faz, né? Polegar na sexta ou na quinta. Ou pode tocar até nas duas juntas. Esse acorde é muito bonito, ó. Mi, sexta e nona. Você usa muito ele. Em samba, esta posição aqui. Então, se você quiser optar por esse acorde no lugar do Mi maior, você pode... Depois vem a pestana, Fá sustenido maior. O que é o Fá sustenido maior? É como se fosse o Fá maior, feito na casa 2, onde você retira o dedinho. Fica o dedo dois e o três. E o ideal é que você estique o dedinho lá na segunda corda, casa 5. Aí fica o acorde mais completo. E o dedo três sobe lá para a quinta corda. Isso. O polegar toca a sexta. E vem, finalmente, o Si baixo lá. O Si baixo lá é muito fácil. Pense no Lá maior que você conhece. Lá maior, né? E empurra ele para a casa 4. Está vendo? Casa 4. E toca o polegar na quinta corda. E puxa as cordas que você está prendendo aqui. E fica assim. Bom, é claro que você precisa trabalhar bem, exercitar bem essas mudanças, né? Para que você possa encaixar essas posições em cima da letra que nós vamos mostrar bem devagarzinho para você. Está bom? Então, vamos lá. Mi sétima maior. O primeiro acorde. É o primeiro acorde. Então, o polegar sexta corda. Lembra que não puxa a primeira corda nessa posição. Vim, tantarei. Dó sétima maior, que é o Dó maior. Sem o dedo um. Andei. Da lua cheia. Eu sei. Agora é o Fá sétima maior. Dedo um, dois, três e quatro. Polegar na sexta. Eu sei. Uma saudade. Aí você vai para o Lá menor, baixo e fácil de nível. Segura o três e o quatro. Lembra? Desce o dedo um no lugar do dois. E sobe o dois lá para a sexta corda na casa dois. E o três e o quatro segura, né? E vai para si sete. Si sete, que é muito conhecido. Baixo quinto. E mei, sá. Aí vai voltar tudo novamente. Mi sétima maior, aquele primeiro acorde. Lembrando de não tocar primeiro acorde nele. Vá, canto em verso. Do sétima maior, meu almo maior sem o dedo um. Eu vim. Veste de ti. Fá sétima maior. Dedo um na sexta. O dois na segunda. O três e o quatro na quarta e terceira. Segura o três e o quatro. Sobe o dois para a sexta. E desce o um para a segunda. E agora você vai para o si sete. Você tira o dedo um da quarta corda. Tira o dedinho da primeira. E ficou no mi com sétima e décima primeira. Baixo na sexta. Aí vai entrar naquela segunda parte. Onde você pode fazer o mi maior. Mi maior normal. E eu tinha mostrado. Tem o dedo um na terceira corda. E nós tínhamos aquela pestana. Na casa seis opcional. Mas você fazendo o mi maior. Eu faço esse mi com sétima e fica bonito. Se você não sabe fazer bem esse acorde. Pode fazer o mi maior. Vamos lá. Olha a lua mansa se derramar. Ao luar descansa meu. Agora aquela pestana na casa dois. É como se fosse o fá maior na casa dois. Isso. Tem o dedo três lá na quinta. E pode tirar o dedinho. Se quiser estica o dedinho lá na segunda corda. Casa cinco. Meu caminhar. Meu olhar em festa. Se fez. Agora vai para si sete. Feliz. Lembrando a silesta. Que um dia eu fiz. Aí você tem aquele lá maior. Feito na casa quatro. Vamos pensar assim. Que é o si baixo lá. Polegar na quinta. De novo aquela posição da casa quatro. Como eu disse no início da aula. Essa aula é para quem já mexe um pouquinho no violão. E se alguns acordes assim a princípio parecem meio difíceis. É só repetir bastante. Exercitar bastante. Porque o dedo da gente ele vai obedecendo. Com bastante insistência a gente vai conseguindo. Tá certo? Queria lembrar a você que está nos assistindo. Se você quiser concorrer a um violão de Jorge. Você deve escrever. Mandar um e-mail. Para tvspl.com.br. Com o seu nome, endereço e telefone. Dizendo a frase. Eu quero o meu de Jorge. O sorteio será realizado no dia 20 de junho. Ok? Então, conto com vocês escrevendo para a gente. Tá? E agradecemos a presença do Eugênio no nosso trabalho aqui. Até a próxima vez. Eugênio no nosso trabalho aqui.